Oi gente, estamos indo para Edmonton, que fica na província de Alberta, então a gente tem que atravessar a província. E lá a gente vai no Outland Mall, vamos no mercado brasileiro, vamos também... vamos no West Edmonton Mall, vamos no parque aquático que fica dentro do shopping, o parque de diversões que fica dentro do shopping está fechado, então a gente não vai poder ir. Vamos no Ikea, então vamos no Costco, então vamos... vai ser uma viagem de compras. Então vai ser uma viagem cheia de compras e eu vou mostrar tudo para vocês, ok? Até mais! Agora vamos atravessar a fronteira com a província de Alberta e vamos continuar a viagem. Então, nossa primeira parada é no Outland Mall, vamos ver se tem alguma coisa barata para comprar. e estamos entrando pela entrada 4. É bem grande e o que eu achar interessante eu vou gravar para vocês, tá? Entrando... tudo de máscara. Ai, já gostei. Olha, gente. Ai, o povo fica olhando. Já achamos o meu seguro. Partiu Asian M. Gente, vou confessar que eu não gosto de Liste, daquele chocolate. Tati, vamos ver. Cadê ele? Que eram as coisas que estão de vermelho, que estão com mais promoção ainda. Então, esse é um outlet fechado, né? Porque a maioria das vezes os outlets são... são alarmantes, né? Então, esse aqui eles fecharam. E, é bom, fechado aqui no Canadá porque é muito frio, né? Ali temos um Calvin Klein, tem uma outra parada aqui. Tati, tem escadas. E eu não achei nada barato aqui na Asian M. Então, eu só vou entrar em lojas que eu gosto muito. Bom, e... E... Espero que... Banana Republic. Espero que tenha coisas bem mais baratas porque eu acho que eu tenho expectativa de ser bem barato. Obrigada. Então, essa aqui é a presta de limitação. Boa tarde. Boa tarde. Sim, ela morreu, mas... Boa tarde. Outros restaurantes. Tome. 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 American Eagle. A lot of things. vocês? Tome. Tome. Gente... Que grafinha! Tem uma creperia. Tem um lugar meu que quero ir. Ah, vamos trabalhar em 2024. Essa aqui é uma loja de... uma loja de pinturas. Gente, olha essa loja aqui tá fechada de doces, olha essas coltronas, cheia de bala, dos labos, também. É, sou cheia de bala de colete, aquelas bala de colete, lindo, né? Ah, parece cabrinho, mas deixa. Olha, vou gravar aqui de fora. Também, essa vitrine. Essa loja chama Deefit. E Human Planet é uma das minhas lojas preferidas. As roupas, eu acho muita roupa barata. E parte Human Planet, né? A blusa que eu tô usando agora é da Human Planet. E... Bom, aqui eu tenho certeza que eu vou achar alguma coisa. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo da viagem de Edmonton. Isso foi gravado na sexta-feira. Ainda tem mais tarde de sexta. Tem sábado, tem domingo, que eu gravei tudo pra vocês. Fui no shopping, West Edmonton Mall, que é o maior shopping da América Latina, agora que o Mall of America nos Estados Unidos não é mais, né? Por causa dos... Daqueles... 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 Ai, gente... Black Lives Matter. Aquelas destruições do Black Lives Matter. Então, no West Edmonton Mall, eu mostro pra vocês o parque aquático que é dentro do shopping, né? Que eu fui... Lá tem um parque de diversões que, infelizmente, tava fechado, mas na outra vez, em 2013, quando eu fui... Eu... Fui, né? Nesse parque aquático lá no shopping. Mostro o shopping, o que é que tem de diferente. Tem umas águas lá com os leões marinhos e tal. Vou mostrar pra vocês, então. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Fui no mercado brasileiro, fui no Ikea, que é uma loja de imóveis tipo Etnans, sabe? Não só de imóveis, mas de tudo de casa. Fui em... É, em alguns lugares. Mostro o hotel, meu quarto do hotel, meu café da manhã bem canadense. Com waffles, salsicha, etc. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like. Comenta o que vocês acharam. Os próximos vídeos vão ser mais legais, porque eu mostro o shopping e, tipo assim, o parque aquático. Acho que... O vídeo do parque aquático acho que vai ser mais legal. Então, esperem. Assistam todos os vídeos. Não sei quantos que vão dar. Mas assistam e não esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho pra vocês receberem notificações quando os vídeos ficarem... Quando os vídeos saírem, né? E é isso. Muito obrigada por assistirem. E até semana que vem. E até semana que vem.